Música Peço licença para chegar, salve, salve Estou aqui em um território que é muito significativo em minha vida De onde vêm meus bisavós, meus avós, meu pai Minha ancestralidade está aqui também, nessa localidade Então para mim é muito forte estar aqui pisando nessa terra E é uma terra que com o meu amadurecimento Cada vez mais eu vou me aproximando dela e me apaixonando por ela E nesse momento eu venho aqui apresentar para vocês Os birimbals de afinação baixa Que nasceram, começaram a surgir ali já na primavera de 2023 Que deságua agora nesse janeiro de 2024 que a gente está nele E é um processo muito lindo de você começar a pensar Conectar, reverberar a sua energia com esse feitio Porque é um feitio de pensar nas madeiras que foram colhidas no tempo certo Quais as cabaças ali que vão realmente relacionar com cada madeira Qual a espessura de aço, qual pedra que vai chiar de uma forma aquele cachixi Então é tudo algo assim que mexe muito com a gente Eu aprecio muito de iniciar esse trabalho de confecção na primavera Porque a primavera, quando vai começando as primeiras chuvas Apesar que em 2023 choveu muito pouco, o calor foi intenso Mas a chuva teve presente E quando a primavera chega Há uma alteração na sonorização do universo Porque são bichos diferentes Que estavam adormecidos, que estavam silenciados De um inverno, aqui no Brasil E chega na primavera, eles começam a se manifestar E tudo isso é uma inspiração para mim Quando eu começo a ouvir demais Todos esses bichos, esses sons, essas frequências Me trazem inspirações para me manusear os meus instrumentos Consegui fazer dessa vez Berimbao Gunga, que é bem desafiador Fazer um bom Gunga Preciso Preciso Se inscreva no canal O banzeiro, que é uma grande paixão O berimbau de dobra, de meio, que bate no meio, no centro do seu peito Esse campo de energia do peito, do coração E a violinha também, que é uma queridíssima Que canta como os grilos do dia E esse processo, que eu tenho chamado de tons do cerrado É isso Temos também essa aqui, que eu gosto muito Essa aqui, se eu falar da tabatinga Essa aqui é a famosa tabatinga amarela aqui do cerrado E quando começam as chuvas a aparecerem mais Aqui, nessa localidade, começam a brotar muita água E muitas argilas também Diversas texturas, diversas Começam a brotar argilas Terras de cores diferentes Vai brotando lá, do seio da terra É muito lindo a gente acompanhar lentamente, cuidadosamente Todo esse processo Isso assim, né